regras não escritas que todo homem deve seguir você sabe o que são regras não escritas digamos que seja aqueles acordos de bons costumes que você segue sem que ninguém tenha escrito em algum lugar ou seja uma questão de ética feita na prática será que você segue algumas destas regras não escritas assista neste vídeo situações que acontecem em seu dia a dia obtendo conhecimento e razões para praticar e se tornar uma pessoa bem-vista que usando os bons costumes consegue gerar um bem-estar e se tornar agradável com quem você se relaciona eu sou Michael Lima e seja bem-vindo ao nosso canal se inscreve curte e compartilha este conteúdo Afinal ajudar só faz bem sempre agradeça as pessoas por te receberem em qualquer ambiente que não seja o seu habitual abre as coisas para todos fale menos observe mais aprenda bastante argumente para aprender a não lutar seja humilde no sucesso esteja sempre pronto para pagar a refeição sempre deixe as mulheres irem primeiro ao apresentar alguém sempre apresente o mais velho tudo bem ficar bravo mas não demonstre não caia nas tendências da sociedade perceba que você não pode acreditar em tudo que houve leve a liderança a sério e saiba que os outros sempre se espelham em você respeite a si mesmo não disfarce algo que não existe e perceba que tudo acontece com um propósito e guarde o telefone quando estiver falando de assuntos benefícios importantes aprenda a cozinhar o básico prepare-se hoje para o trabalho do futuro tenha uma higiene adequada sempre olhe nos olhos a pessoa com quem você está apertando a mão e não se preocupe se preocupe muito com as opiniões dos outros não fosse as coisas acontecerem você é um protetor e nunca se vicie em nada tenha confiança em si mesmo preste atenção as pequenas coisas o que você achou deste conteúdo qual foi o principal ponto em destaque que você já faz ou pretende fazer agora te peço um minuto de sua atenção para te perguntar se você quer criar textos únicos e hipnotizantes capazes de falar com o subconsciente das outras pessoas de forma incrível e elas concordem com você e as técnicas de venda e de persuasão utilizadas pelos maiores copywriters do mundo sintetizadas todas em único lugar frutos de anos de estudos e muita experiência no mercado nacional e internacional o livro copywriting para negócios é o manual completo para todos aqueles que desejam explodir suas vendas através de forma persuasiva são 113 páginas para destravar definitivamente a forma como você faz negócios físicos e no digital clica no link que deixei na descrição do vídeo certo não perde tempo o seu melhor investimento são suas habilidades fizemos este canal para motivar você ajudá-lo a melhorar e ajudar no seu crescimento pessoal final fiquem com Deus